Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Kingsman, a origem Mas antes de falar sobre o filme, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aqui no canal Ative as notificações, que assim toda vez que sai um vídeo novo aqui no Moviola Quebrada Você recebe em primeira mão, ok? Ao final do vídeo, se você curtiu essa crítica, deixe seu like, beleza? Ah, outra coisa, eu comecei a fazer mini resenhas no Instagram No perfil do Moviola Quebrada no Instagram E é arroba Moviola Quebrada Então segue a gente lá, porque lá no Instagram eu vou fazer, assim, essa mini resenhas, assim Sobre filmes que eu vejo que acabam não vindo aqui pro canal Então, segue lá, que vai ter algumas mini críticas, mini resenhas lá pra você, beleza? Cara, pra mim, o Matthew Vong é um dos diretores mais interessantes que surgiram, assim, nos últimos anos Nos últimos 20 anos, assim, mais ou menos Ele é um cara que sabe contar uma história diferente, original E como Plus, ele ainda sabe dirigir cenas de ação muito bem Se você reparar nos filmes de ação dele, principalmente esses filmes como Kick Ass, próprio o primeiro Kingsman, Serviço Secreto Nessas cenas, a câmera, ela não é uma mera espectadora da ação Ela é também a participante, ela participa da ação Ou seja, isso emprega um dinamismo muito interessante nessas cenas Tu vê, por exemplo, eu lembro aqui, obviamente, da melhor cena que esse cara já dirigiu Que é a cena com o Colin Firth em Kingsman, Serviço Secreto Que é a cena da igreja, aquela cena absurda, mas belíssima em termos de ação Cara, tu vê que a câmera do sujeito, ela acompanha o personagem, vai pra frente Acompanha o soco do personagem, acompanha os golpes, enfim É uma coisa de louco, e ele faz muito bem isso A boa notícia é que Kingsman, a origem, ela possui muitas das virtudes que eu citei A má notícia é que o roteiro peca ao trazer eventos históricos muito conhecidos por todos nós Da nossa história da humanidade E transforma esses eventos em meras ações que são orquestradas por uma pequena organização terrorista Que conta com alguns nomes da história da humanidade Mas falando um pouco sobre a história, o enredo O filme tem início durante a segunda guerra dos boeiros Quando o pequeno Conrad, vivido pelo Alexander Shaw Na fase infantil, na fase criança dele Chega à África do Sul com seus pais Orlando, que é o Ralph Fiennes E a sua mãe Emily, que é a Alexandra Maria Lara Os dois ajudam a Cruz Vermelha e estão ali numa missão pela Cruz Vermelha Só que um ataque repentino acaba atingindo o local onde eles estão Que é uma instalação militar da Inglaterra E, infelizmente, a mãe do Conrad acaba ferida nesse ataque e acaba morrendo Anos depois, o Conrad, já adulto e agora vivido pelo Harry Dickinson Começa a perceber que a situação política do mundo está caminhando para um conflito iminente Então o rapaz decide se alistar nas Forças Armadas Britânicas E aí o cara arruma um conflito com o seu pai Que ele não quer que ele se aliste nas Forças Armadas Porque ele prometeu à sua esposa, no momento da sua morte, que iria proteger o seu filho Ele não quer que ele se envolva em conflito nenhum Quer proteger a todo custo E o que o Matthew Vaughn faz nesse filme é um negócio muito interessante Porque ele transita entre alguns gêneros durante o filme Isso dá um senso de novidade para o filme Porque, assim, ele vai contar eventos históricos importantes Que se você pegar um livro de história que esteja na sua casa Se é que você tem um livro de história Ou você pode também usar o Google, né? Enfim, pesquisar sobre o início do século XX Você vai ver que, principalmente ali os 20 primeiros anos Até 25 anos, assim, do século XX Você vai ver que muito do filme está na história, né? Então, esse senso de novidade ao transicionar os gêneros do filme É muito bacana Porque dá essa coisa, né? De novidade Estou vendo algo novo, assim Porque, assim, o filme inicia O filme passa de um filme de espionagem Vai até um filme de ação De repente ele é uma comédia extremamente nonsense E quando eu estou dizendo nonsense, meu amigo Eu estou citando especificamente uma cena envolvendo o Rasputin Que é vivido aqui pelo Rizzi Fans Completamente irreconhecível com toda a maquiagem O cabelo que ele usa Que está sensacional no filme como o Rasputin, inclusive E envolve também o Conrad, não O Oxford O Orlando Oxford Vivido pelo nosso querido Ralph Fiennes E, amigo, é uma cena extremamente nonsense Inclusive a cena de ação que acontece mais adiante Também é muito maneira E o Rasputin, cara O Rizzi Fans Aliás, a coreografia não deve ser o Rizzi Fans Que faz aquela coreografia Mas, cara, a luta dele é muito maneira Que envolve aquelas... As danças russas, assim É muito, muito legal essa cena, inclusive E aí ele sai da comédia Vai pra um filme de guerra, brother E aí, nossa Como é bem fotografada essa cena Aliás, o filme também é uma fotografia belíssima, né? O Ben Davis Se você pesquisar a filmografia do Ben Davis Aí como cinematógrafo Tu vai ver que o cara manda muito bem E aqui ele não deixa a desejar Inclusive eu queria ver o Matthew Vaughn Dirigindo um filme de guerra Depois de ver as cenas desse filme Envolvendo as trancheiras na Primeira Guerra Mundial Que é muito legal E depois disso Ele ainda entra num filme de agente secreto A lá 007 Esse senso de novidade É importantíssimo Porque como eu mencionei Ele traz eventos históricos E, por exemplo Quando ali nós vemos ali O Francisco Ferdinando Mark Duque, Austro, Úngaro Francisco Ferdinando Surgindo em tela A gente sabe o que vai acontecer E pra piorar O cara tá vindo logo num comboio, né? Então a gente sabe o que vai acontecer em seguida Não é nenhuma novidade Quando a gente vê Lenin aparecendo também no filme A gente sabe o que vai rolar na Rússia Então esse E isso acaba tornando um filme previsível Entre aspas Porque com essa constante mudança entre os gêneros Esse constante passeio Que o Matthew Vong faz entre os gêneros Ele acaba trazendo esse senso de novidade O que é muito bem-vindo no filme Além disso O Matthew Vong também tem um senso Tem um olhar pro absurdo Pro nonsense Como eu mencionei anteriormente Que é bem peculiar e bem interessante Por exemplo A decisão de escalar o Tom Hollander Não confundir com Tom Holland Que é outro sujeito Que é sempre maravilhoso O cara tá bem Tudo que ele faz Eu quero ver ele participar, velho Porque ele tá lá O olho Precoceito ele manda muito bem Ele tá In The Loop Que é um filme maravilhoso Engraçadíssimo Comédia britânica Fantástica Ele tá ótimo Piratas do Calibre Aquele vilão do Piratas do Calibre Barulho da Morte E no fim do mundo Ele tá excelente E ele é um ator maravilhoso E aqui, cara Ele interpreta Os três principais líderes envolvidos No conflito Na Primeira Guerra Mundial Que é o George V O rei da Inglaterra O Guilherme II O Wilhelm II Teve um cara que comentou aí Num dos meus vídeos mais antigos Que eu escroto traduzir o nome Não é Porque tá escrito no livro da história Mas tá aí Wilhelm II Prefere assim? Tá bom Então vai O Kaiser da Alemão E o Nicolau II da Rússia Ou Nicolai E, cara E é engraçado Porque os três sujeitos Eles são primos Os três principais líderes Da Primeira Guerra Mundial Envolvidos na Primeira Guerra Mundial São primos Netos da Rainha Vitória A famosa Rainha Vitória Da Era Vitoriana Enfim E os caras Se você pesquisar As fotos dos sujeitos Você vai ver que Putz Eles são idênticos São muito iguais Até na altura Eles são parecidos Eu pesquisei aqui Porque o Tom Hollander É um ator baixinho Eu falei Será que eles eram baixinhos mesmo? E eles são, cara Um tem um em 78 Outro tem um em 70 Outro tem por aí também E assim, cara Eu achei essa piada muito legal De escalar esse brilhante ator Maravilhoso Tom Hollander Para viver os três personagens principais Em termos de atuação Já que eu falei do Tom Hollander Temos o Ralph Fiennes Que é um ator Que eu gosto Sempre gostei E aqui Ele não chega aos pés Da fisicalidade Das cenas de ação Do Colin Firth No primeiro filme Mas ainda assim Ele consegue trazer Para o personagem Tanto esse senso de proteção Para o filho O Conrad Mas também Essa coisa de herói De ação Que eu achei bem legal E a mais engraçada ainda Outra coisa visual Eu não sei se isso foi intencional Mas se foi Parabéns, Matthew Vaughn Mais uma vez Tem uma barriguinha ali No Ralph Fiennes Que nós viemos também Sem tempo para morrer Lá no 007 Quando ele aperta o Emmy E tem essa barriguinha também Essa coisa É uma piadinha Eu acho que deve ter sido Uma piada do Matthew Vaughn Para completar o engano Contamos a Jimmy Arlington Que faz uma empregada Empregada Do Orlando E o Dimon Russo Que faz aqui um chofer Também Chofer do Orlando De novo, cara É muito legal também A interpretação dos dois Além disso Charles Dance Que é o nosso querido Tywin Lannister Vai ter uma participação aqui Até o ótimo Matthew Goode Também está no filme E como já citei O Rizy Fancy Que mais que eu posso citar De interessante Poxa Tem uma participação pequena Do Stanley Tucci Eu nunca falei isso aqui no canal Mas eu acho o Stanley Tucci Um dos atores mais versáteis Do cinema atualmente Cara O cara faz de tudo O cara parece Pode enfiar um monte de maquiagem No cara O cara manda bem O cara pode fazer um cara normalzão O cara manda bem O cara pode fazer um psicopata Como ele fez em Winter's Bone Winter's Bone não Qual o nome do O Olhar no Paraíso Ele manda muito bem O cara é excelente E é que ele tem uma ponta É quase uma ponta Eu acho que ele poderia ser Melhor aproveitado Além disso Nós temos o Daniel Brühl Que é um Ator alemão fantástico Que é o Barão Zemo Do universo Marvel E o rapaz O Harry Harry Dickinson Que é a primeira vez Que eu vejo ele atuando E também de novo Assim como o Ralph Fiennes Ele manda bem na fisicalidade É um cara também Expressivo E faz um personagem Muito legal Porém como eu falei no início O filme acaba relegando A complexa situação geopolítica Da época Do início do século XX A ações De um grupo terrorista Pequeno E de novo Tem algumas figuras históricas Ali como por exemplo O próprio Harry Sputin Que é o Rizy Fanz A Marta Hari Que é a famosa Espiã Holandesa A Marta Hari E assim Isso é um problema Por quê? Porque ele acaba Minimizando O que aconteceu Naquela época Como eu repito Era uma situação Geopolítica Muito complexa E ele simplifica Demais Nas ações Desse grupo terrorista Liderado pelo Pastor Que é um personagem Que assim A gente não vê o rosto Mas um olhar Mais atento Você identifica Assim na metade do filme Você sabe Quem é o sujeito Né E é uma pena Porque assim O roteiro acaba sendo Tando as soluções Muito fáceis Assim Pra aquela situação toda Eu poderia ter Ser uma situação Completamente fictícia Por exemplo Não envolver Personais históricos Eventos históricos Inclusive Fica até Previsível Você imaginar Que um certo sujeito Vá surgir Mais à frente Eu até comentei Com o meu amigo Lucas Fiusa Que estava comigo Ao meu lado Na sessão Que nós vimos o filme Falei Cara Fulano de tal Vai aparecer Em determinado momento Do filme Tenho certeza E não deu outra Ele não apareceu No filme Mas apareceu Na cena Durante os créditos Finais E sim Tem cenas Pós-crédito Aliás Uma cena Pós-crédito E assim É uma pena Que o roteiro Acaba simplificando Toda essa situação Mas é um filme É um filme Muito divertido Eu gostei Demais Ele passa longe De ser tão bom Quanto o primeiro Kingsman Toda aquela coisa De novidade Aquela cena de ação Maravilhosa Mas ele também Passa longe De ser ruim Como o segundo Porque o segundo É uma bomba O círculo dourado É muito ruim Mas assim Fica ali entre os dois É um filme Que eu recomendo Que você assista Imagino que você vai gostar Não só pela cena de ação Pelo visual do filme Que é muito inspirado Os atores estão muito bem Mas também assim Por causa do dinamismo Que o filme emprega Nessa troca dos gêneros Que deixa você sempre atento Deixa você sempre ligado No filme Que é muito legal mesmo Então galera Eu gostei bastante De Kingsman A Origem Espero que vocês gostem Também O filme estreia Já 6 de janeiro Nos cinemas Vá assistir Se você puder Beleza? Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Se você gostou Se inscrever no canal E ativar as notificações Para que toda vez Que sai um vídeo novo Aqui no Movela Quebrada Você receba Em primeira mão Beleza galera? Muito obrigado Até a próxima E tchau tchau